Essa viagem é a Chapada dos Guimarães. Somos dois aposentados, viajando com tempo livre e, além do mais, fora de temporadas. Os custos nesse período são muito menores. Não estamos preocupados com o tempo de viagem, mas sim com a exploração das paisagens. Saímos de São Paulo e pousamos em Araçapuba. Cruzamos o Paranazão e tomamos sentido norte, em direção ao Rio Verde, onde passamos dois dias. Poderia ter economizado uns 100 quilômetros se tivéssemos seguido em direção sul, rumo a Campo Grande. Quando saímos de Rio Verde, já com a intenção de chegarmos na Chapada, começamos a admirar a paisagem das fazendas à beira dessa estrada. E até começamos a gravar esse vídeo. As estradas dessa região estão relativamente boas. Apesar dos remendos, conseguimos desenvolver uma boa velocidade. Algumas áreas de conservação das fazendas eram ricas em árvores, principalmente os em pês amarelos e roxos. Por estarmos viajando fora do período de temporada de férias, as estradas estavam sempre mais vazias. Mas, principalmente, não era período de colheita, senão seriam tantos caminhões que deixaria a viagem chata. Já passamos por esse perrengue ao traficarmos pelas rodovias estaduais, em períodos de colheita. E até mesmo nas federais. Os riscos com as ultrapassagens e as imprudências são ainda mais graves nesse período. Sem contar que não é com qualquer carro que se consegue ultrapassar esses caminhões. Tamanha a velocidade que trafegam nas rodovias estaduais, por falta de fiscalização. Nas federais, eles são mais contínuos. Muitas áreas dessas fazendas estavam limpas. Outras, acho que estavam semeando. Outras em fase de crescimento. Ficamos impressionados com os bananais nessa região. Eu pensava que o bananal só era semeado em região de alagamento, como iguato, cananéia e registro. Também nos impressionou a área tão grande de plantação de algodão. Na verdade, e foi até por acaso, conseguimos marcar o tempo que percorremos acompanhando essa plantação. Foram uns 30 minutos de ponta a ponta, em uma velocidade de 120 km por hora. Em alguns lugares, haviam terminado a colheita. E víamos os fardos de algodão enrolados, já prontos para a exportação. Como uma guia nos contou durante um passeio. Foi uma grande aventura essa viagem. Eu só coloquei. Amor. É pesante. Obrigado.